Bom dia a todos. Professor Eunice, eu queria começar dizendo à senhora que essa casa que também me formou, em inúmeros momentos, esteve na vanguarda. E a senhora está trazendo novamente essa casa para a vanguarda nesse processo. Parabéns. Professores, eu queria partilhar uma preocupação. Meu nome é Guilherme Tambelini. Meu nome é Guilherme Tambelini. Eu sou da Fundação Prefeito Faria Lima Cepã. Alguns de vocês já nos conhecemos há muitos anos. E Pepe, inclusive, é nosso colega de quase 35 anos, não é, Pepe? Eu e o Armando somos do controle interno recém-criado da Fundação Prefeito Faria Lima Cepã. E, portanto, nós somos parceiros nessa empreitada. A nossa preocupação, o professor Pfeiffer mencionou, que o Cepã participa do processo de interiorização dessa inovação da aplicação da lei anticorrupção. E a nossa preocupação é que o Cepã está para ser extinto. Existe, e tramitando na Assembleia Legislativa, um projeto de lei galopante, falta só uma comissão para votar e ele vai ser extinto. Portanto, a expertise de muitos anos, começada lá atrás com um órgão que nasceu na antiga Secretaria do Interior, da qual participou o professor Eurico, mencionado, Chopin Tavares de Lima, Vicente Greco, nosso professor aqui, pode se perder. Esse canal de comunicação do governo do Estado com o interior, com os municípios, pode ser perdido. A corrigedoria, que é parceira nesse projeto, está pensando em uma alternativa para conduzir esse processo junto aos municípios, com a extinção do Cepã? Bom, primeiro eu queria agradecer a intervenção do doutor Guilherme, inclusive convidá-lo para a próxima reunião da Iniciativa do Foco, enquanto o Cepã ainda figura como instituição única. A gente tem que reconhecer, a gente sabe da proposta do governador Geraldo Alckmin de extinção de algumas estruturas, sabe que o Cepã está entre elas, mas eu não conheço a fundo como ela funciona. O que me foi informado é que Cepã, Fundap, e qual o terceiro? Só os dois? Eles seriam, de certa maneira, as funções deles não seriam perdidas completamente, pelo menos é isso que nos passaram. É que eles deixariam de existir, mas se fundiriam em estruturas existentes às suas respectivas atribuições, e isso, teoricamente, não deveria prejudicar o trabalho. É natural que, em um momento de aperto de cintos, como é o momento que vivemos, de ajuste pela situação econômica do país, que sacrifícios serão feitos. Eu não sou habilitado ou eleito para definir quais sacrifícios são esses. Mas me parece que, na questão do foco, que é o Fórum de Combate à Corrupção, que o doutor Pfeiffer se referiu, e eu também me referi, a gente teve uma experiência muito positiva junto ao Cepã, que o professor Luiz também participou com a gente, o doutor Pfeiffer ainda não estava na Corregidoria, que foi o Programa Transparência Paulista. A gente levou aos municípios do Estado, e por a gente, eu digo, a Corregidoria Geral da Administração, que na época tinha as funções, que hoje também são da Ouvidoria Geral do Estado, conjuntamente ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, à Secretaria da Fazenda, ao Cepã e à Fundap, levaram aos municípios paulistas a regulamentação da Lei nº 12.527, a Lei de Acesso à Informação. E a gente conseguiu levar a mais de 100 municípios paulistas um projeto de regulamentação, a estrutura do Portal da Transparência, então, vários municípios paulistas, hoje tem portal na internet, um portal moderno, um portal vitorioso, por causa dessa iniciativa, que foi possível a cooperação das entidades de governo. É natural que, caso, de fato, ocorra a extinção do importante órgão, que é o Cepã, e eu, particularmente, a minha opinião pessoal, torço para que isso ocorrer, que seja, de fato, isso incorporado em outra estrutura para que a gente consiga, a ideia vai ser a gente conseguir levar isso através de outros órgãos que conseguem ter penetração municipal. A gente tem na participação, no foco, o Ministério Público do Estado de São Paulo. E o Ministério Público do Estado de São Paulo tem uma reterística importante, inerente à sua atividade. Qual é? Eles têm um ofício em cada localidade. Não é comarca, porque é para o Ministério Público, é um ofício, mas tem promotor, então, se não para o município, pelo menos para o comarca. Então, caso isso venha a existir, acredito que o plano de contingência, que o foco, que hoje é coordenado pela... Essa iniciativa do Fórum de Combate à Corrupção, hoje coordenada pelo Controle Interno Paulista, essa iniciativa deve se ocorrer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é parte do projeto, e do Ministério Público do Estado de São Paulo, para utilizar os escritórios regionais do Tribunal de Contas e os ofícios locais do Ministério Público para conseguir levar eles, tanto a estrutura que a gente está pensando em montar, que é a cartilha, que vai ter o decreto, a proposta de decreto e a nossa sugestão de regulamentação, bem como a nossa sugestão de preparação para ela, e assim também como a preparação eventual. Mas, naturalmente, me compadeço, acho que o ideal seria que, caso a estrutura do CEPAM deixe de existir, que, pelo menos, o seu conhecimento, expertise e trabalho migrem para uma outra estrutura do Estado, fazendo com que exista redução de custos, mantendo naturalmente a qualidade do serviço público prestado. Bom dia ainda. Bom dia a todos. Realmente, cumprimentar para o Sr. Eunice, os organizadores do evento, pela, assim, essa carga de conhecimento e essa oportunidade de reflexão a respeito do que a gente, enfim, faz e pretende fazer dentro de uma perspectiva completamente nova. a palestra do Zé Carlos, ele me lembra, vamos dizer assim, quando a gente pensou a criação do Poupa Tempo, o programa Paulista Qualidade, com a GUNI, enfim, naquela época, lá atrás, uma frase do professor aqui da casa, Talibano Nogueira, que falava, direito é meio e não fim. A gente tem que ser criativo para que o direito seja um instrumento hábil para concretizar essas mudanças que você também soube explicar. E a pergunta que eu faço para a nova ouvidoria tem a ver com a palestra de ontem, do doutor Eduardo Panunzo. O doutor Eduardo Panunzo, ele levantou os problemas da Lei 13.019, que justamente ela prevê, vamos dizer assim, uma capilarização das ações sociais do governo. Eu lembro que o governo do estado de São Paulo tem o segundo maior orçamento do Brasil em assistência social, e dentro dos orçamentos públicos é o terceiro maior terceirizado. Ele vai de saúde, educação e assistência social, são os três que mais são capilarizados. E no artigo 58 da Lei 13.019, ela diz que um dos mecanismos de aferição da qualidade do serviço público e que é essencial para que se faça a renovação e o monitoramento dessa atividade é a pesquisa de satisfação do usuário. Ela vem e inova, porque justamente essa é a grande novidade, quer dizer, eu quero saber do usuário, ano a ano, para poder fazer a renovação, como vai ser feito. Além disso, também nos mecanismos de controle que a lei dá e exige do servidor público e do serviço público para a execução dessa política, ela prevê mecanismos de transparência até do terceirizado, ou seja, a entidade, ela é fomenta, tem um termo de parceria, termo de convênio, o nome que se queira dar, mas, enfim, ela tem um ajuste com o governo, por meio de rede, que é o antigo consórcio, ou diretamente, ela compra de um fornecedor e esse fornecedor tem que ter as contas abertas. Não é isso? Então, assim, eu imagino o desafio da ouvidoria e o desafio do governo em criar um sistema, porque as entidades são extremamente resistentes a isso, e, sobretudo, os fornecedores da entidade, quer dizer, em que medida eu vou abrir minha contabilidade para que alguém possa ver quanto é que a minha venda está vendendo. Então, assim, qual é a política, já que a lei, enfim, está para vigir, entrar em vigor a partir de junho, se já está sendo enfrentado esse desafio, se estão criando os parâmetros, e se, especialmente, estão sendo considerados os parâmetros de uma norma ISO, que é a ISO 19081, já é NBR, já é nacionalizada essa norma brasileira, dentro do sistema brasileiro de normas, que cria padrões específicos para a aferição de políticas públicas em municípios. Já existe essa norma, é uma polêmica, quer dizer, o governo tem uma, vamos dizer assim, uma histórica refração a adotar as normas da família ISO como o estándar de governo, mas, assim, a discussão é necessária, porque isso é um padrão internacional, um padrão mundial, e, vamos dizer assim, de alguma maneira isso vai ser refletido dentro da administração do Estado de São Paulo. Pô, Marco, você me botou numa fria agora, rapaz, o que é isso? Fiz tantas homenagens a você durante a palestra, você me faz uma dessa, não, brincadeira, o Marco é um amigo com extrema experiência na área. Bom, a Ouvidoria Geral do Estado, conforme o novo Ouvidor Geral bem falou ontem, o doutor Gustavo Úngaro, ela é um órgão criado da estrutura da costela da Corregedoria Geral da Administração, foi criado por um decreto do governador-geral do Alckmin na última quinta-feira, e isso traz em si, na minha opinião, dois pontos. Primeiro, é um ponto natural e não é uma desculpa, mas é um ponto natural. O órgão ainda se estrutura e a ideia é que a portaria interna, por exemplo, de atividades que a Ouvidoria deverá desempenhar, está sendo feita neste momento, inclusive a minha reunião da tarde hoje é justamente para a gente delimitar quais serão as atribuições primárias, as prioridades que estabelecemos neste primeiro momento. Mas o outro ponto, e aí eu concordo com, vai no sentido do que o Marco bem colocou, é a preocupação governamental e a preocupação do governo em sublinhar a questão da qualidade dos serviços públicos e de sua aferição como efetiva política pública no Estado de São Paulo. A gente tem, o Marco participou desse processo, a gente tem em São Paulo uma lei pioneira, que é a lei do usuário do serviço público. É uma lei de 98, 99, que é uma lei da época do governador Mário Covas, e eu tenho aqui, ao meu lado, tenho o prazer de ter dois grandes consumiristas na mesa, o Dr. Pfeiffer e a professora Eunice. Eu tive o prazer de assistir a aula do Dr. Pfeiffer de consumidor na última quinta-feira, fui acompanhar a minha namorada que está na sala, porque eu sou namorado de ciumento, aí eu fui com ela, não, brincadeira, porque o Dr. Pfeiffer é boa mesmo, e aí eu fui assistir com ela a aula de consumidor e um aluno, um aluno levantou a mão, uma aluna, e perguntou, falou assim, professor, e eu não posso aplicar o código de defesa do consumidor para o serviço público, para o serviço público que seja melhor? E o Dr. Pfeiffer elegantemente falou, falou assim, olha, essa é uma pergunta muito boa que ficará para a parte de direito do Estado do curso de consumidor, que é diferido aqui, quem vai explicar a direita do Estado, quem vai dar essa parte é a professora Eunice, e eu serei monitor dela nessa disciplina. E aí, na hora assim, me veio e falou assim, nossa, está aí uma, essa pessoa vai fazer a pergunta para mim, essa mesma pergunta quando eu estiver dando na monitoria, vou ter dificuldade de explicar o porquê os serviços públicos, teoricamente, na qual você deveria ter mais direitos, eles na verdade acabam sendo, não para todos, mas muitas vezes muito pior os serviços privados, não para todos os serviços privados, tem muitos muito ruins aqui, quem tem net sabe do que eu estou falando, mas a verdade é que existe no Estado de São Paulo um instrumento efetivo de garantia, se não da mesma maneira consumirista, com a mesma estrutura, uma garantia efetiva de qualidade ou de direito para o usuário do serviço público, para que ele receba um serviço público de qualidade. Ontem, a gente teve uma reunião desse projeto com o Reino Unido, com a subsecretária de Inovação, doutora Carla Bertocco, e ela justamente levantou, no começo da reunião com o Reino Unido, a questão das manifestações de junho de 2013 no Brasil, e a questão das manifestações que a gente tem tido nos últimos meses, que tem como foco a corrupção, mas também traz um pouco daquilo que foi junho de 2013. E o grande ponto ali, talvez se há um denominador comum naquelas manifestações, as eram muito difusas, mas se há um denominador comum é a queixa nacional pela baixa qualidade do serviço público. E se você não consegue diagnosticar a qualidade do serviço, é impossível você remediar. Não há remédio para o que se tem diagnóstico. Então, aferir a verdadeira qualidade de um serviço público prestado é, de fato, o primeiro passo para conseguir fazer com que esse serviço seja melhor prestado. acho que o doutor Gustavo Unger, quando me falou sobre a ouvidoria e a proposta dele para esse novo órgão, ele frisou muito essa questão. Eu acho que há, talvez, uma grande priorização de dois pilares na ouvidoria hoje. Um pilar é o pilar da transparência e fazer com que a ouvidoria seja um efetivo instrumento de controle social, ou seja, um fomentador do controle social. E acho que o portal da transparência e as ferramentas de transparência administrativa que o Estado de São Paulo possui, como o Serviço de Informação ao Cidadão e o Portal são importantes nesse sentido. E o segundo é que seja a ouvidoria um importante instrumento de melhora do serviço público. Melhora em que sentido? Tem que ser a ouvidoria a sala de exames do serviço público. Tem que ser ela o laboratório. Laboratório não se diz onde você faz experimento, mas no sítio onde você vai lá fazer o exame de sangue para ver que doença você tem. E acho que a Alma, ele já ontem frisou isso na reunião. Há uma busca de que a gente consiga encontrar meios de o Estado de São Paulo padronizar instrumentos de aferição de qualidade de serviço público. Uma proposta que ele já levantou ontem mesmo na nossa conversa é que a gente fosse justamente buscar o que o Poupa Tempo já tem de experiência. O Poupa Tempo é um lugar que tem uma aferição de qualidade de serviço público e que tem uma percepção de bom serviço público. O Poupa Tempo é um serviço público reconhecidamente de qualidade. E como se controla a qualidade de atendimento no Poupa Tempo? Como se faz esse controle lá? E o que é possível dali se levar para os outros serviços públicos, sejam eles de saúde, sejam eles de educação, os outros serviços públicos oferecidos pelo Estado? Naturalmente, isso não é uma tarefa fácil, é um desafio extremo. E para isso, creio que, e aí eu finalizo, existe uma disposição importante que ele colocou, que é a ideia de a gente trazer, seja para o Conselho de Transparência, seja para outros colegiados, a ideia de ouvir a sociedade civil em relação ao que ela tem de experiência no assunto. Talvez por causa da questão consumerista, as empresas em geral, e também pela questão de mercado, tenham importante experiência na área de controle da qualidade do serviço que pode ser trazida para o setor público. Então, acho que nesse primeiro momento, a gente não sai do zero, temos uma lei de 99 que fala disso, mas nesse primeiro momento de efetiva implementação desses estándares de qualidade, é necessário ouvir tanto os órgãos de governo que já fazem isso com qualidade, como as empresas que conseguem fazer isso com eficiência. Não sei se algum colega ainda teria alguma pergunta, ainda tem mais uma. Então, eu prefiro passar a palavra para o colega, porque nós estamos já com o horário um pouco avançado e precisamos ouvir o doutor Roberto Camis. Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou oriundo do Serviço Público Federal, fui fiscal da Receita Federal durante quase 20 anos, e ontem eu vi uma crítica muito forte sobre a regulamentação da lei anticorrupção através do decreto federal. Então, a minha pergunta é no sentido, dirigindo ao doutor Roberto Pfeiffer, no sentido da regulamentação dessa lei no âmbito estadual, quais as diferenças que vão haver, se é que existem, em relação ao decreto federal. porque disseram que o decreto federal foi, de certa forma, benevolente com as empresas, limitando a multa que poderia se estender a 20%, limitando a multa a 5%, dizendo que a instituição de um sistema de compliance nas empresas, de certa forma, eximiria as empresas de sanções, e tudo mais. Em que sentido que o decreto estadual poderia, vamos dizer, aplicar a lei anticorrupção de uma maneira mais efetiva e mais condizente com a lei, não desvirtuando os objetivos principais da lei anticorrupção. Eu agradeço a pergunta. Então, vamos lá. Na verdade, o decreto estadual, que é de janeiro de 2014, já tem mais de um ano, ele adotou, vamos dizer, uma sistemática diferente. Ele, ao contrário do federal, que ele é bastante detalhado, o estadual foi bem mais econômico. Ele, na verdade, apenas quis elucidar a questão da competência para estabelecer bem quais seriam os órgãos com atribuição. estabeleceu, disciplinou a questão do cadastro, porque o cadastro, sim, era uma inovação, algo que não existia antes, o cadastro de empresas punidas. Fala, remete, na verdade, à legislação estadual que já existe sobre o processo disciplinar. Então, sobre isso, nada precisava. E estabelece normas de recurso. e fala alguma coisa do programa de leniência, também muito genericamente. Ou seja, ele é bastante genérico. Então, consequentemente, já essa preocupação, que era uma preocupação com a dosimetria, ou seja, a punição, ele, na verdade, nada fala. Deixando, consequentemente, para cada caso concreto a aplicação. Quais são as vantagens e desvantagens disso? Então, uma vantagem é que você pode melhor dimensionar cada caso concreto e creio que também na aplicação dessa legislação a casuística vai ser importante. Então, talvez, dimensionar a priori não seja tão sábio como fez o decreto federal. Existem, por exemplo, outros parâmetros, são, por exemplo, a legislação de defesa da concorrência. Ela fala de, falava de 1 a 30, agora também é 0,1 a 20% a multa, semelhante a essa multa. Muito se tentou regulamentar o CAID ao longo da sua existência, mas até hoje não fez. Pelas dificuldades, você, a priori, é querer fazê-lo. A vantagem é você conferir maior segurança. Também, pessoalmente, vejo uma vantagem nesse decreto de que você tem alguns parâmetros já concretos a serem aplicados. Agora, obviamente, se pode discutir muito em cada caso. Talvez eles previram situações em demasia, tem mais de 12 situações distintas. então, talvez isso seja não seja tão benéfico na aplicação de cada caso. Traz, por outro, uma vantagem de você ter um parâmetro mais concreto de aplicar. De toda sorte, eu acho que um debate que vai surgir é se isso se aplica aos Estados, se aplica às outras unidades federativas. Há uma tendência a se entender que não. ou seja, que, na verdade, ali se trataria de uma norma de organização de Estado, consequentemente, cada Estado, cada unidade federativa pode se organizar. Então, aquilo se aplicaria exclusivamente à esfera federal. Acho que vai depender um pouco agora de cada caso concreto e ver até que ponto se vai se redundar, se aquilo efetivamente vai ser benevolente ou não. vai depender um pouco de como você joga aquelas categorias, até porque mesmo o decreto deixou um pouco aberto. Vários deles é 1,5 a 4, é tanto a tanto. Não sei. Acho um pouco difícil a priori dizer também que ele foi exatamente benevolente. Não sei. Vai depender de cada caso concreto. Mas eu diria o seguinte. Aqui no Estado acabou se optando e vai ser realmente em cada caso concreto aplicado. Não vai ficar amarrado ao que o decreto federal dispõe. Talvez o que se amarre apenas seja a questão da aferição do programa de integridade, do compliance. Isso porque a lei expressamente submeteu esse atenuante à regulamentação federal. E havia, então, o entendimento de todos que esse era o único ponto que efetivamente demandava uma normatização, uma regulamentação. e isso talvez se aplique consequentemente às outras unidades. Aí seria o único debate. O que eu acho que, de todo jeito, isso talvez desencarne uma nova reflexão sobre as regulamentações existentes, no sentido de uma adaptação ou não. Aqui o decreto estadual, de todo jeito, expressamente fez menção a uma subsidiariedade da aplicação do decreto federal no que tange ao programa de integridade. Então, hoje, estaria realmente vinculado a essa questão de uma redução até 4%, de quatro pontos percentuais, o que daria... Depende, porque ele também fala de 1,5% a 4%, então, reduziria também na hipótese da empresa ter um programa de integridade e teria os parâmetros. Então, só para amarrar essa resposta, eu diria o seguinte, optou-se por não regulamentar exaustivamente, acho que, num primeiro momento, talvez seja melhor mesmo, acho que não vincula o decreto federal e creio que os primeiros casos, sejam aqueles estabelecidos na União, sejam os estabelecidos nos estados e municípios, que elucidarão qual é o melhor método, mas creio que, num primeiro momento, talvez seja melhor realmente ter um método um pouco mais abrangente. e até ter um teste em alguns casos concretos para ver, com esse regulamento, a regulamentação federal, se ela vai ser efetivamente mais benevolente ou não. Vai depender um pouco de como eles manejarem, vai depender das características do caso concreto e como isso for manejado. E eu vou aproveitar aqui para não ficar sem resposta, para não acharem que foi uma tática que bem, mais sofisticada do que fingir o ataque cardíaco, que realmente não é das melhores, mas eu não fugi da pergunta. Então, havia feito uma pergunta aqui sobre a possibilidade de aplicação para partido político. Em primeiro lugar, eu apoio integralmente essa legislação, acho que, até porque, muito se desvirtuou. Acho que, falando em nova era, obviamente, uma das questões atuais, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, que se debate, mas a questão do papel do partido político, que, efetivamente, tem que ser repensado. Essa questão da representatividade em geral tem que ser repensada, particularmente, essa centralização dos partidos políticos, cada vez mais, tem seus papéis em xeque, mesmo em outros países com dualidades, mesmo onde tem dois partidos disputando, isso já tem sido repensado. Agora, por outro lado, vejo alguns obstáculos aqui para a aplicação dessa lei, que talvez demandassem, consequentemente, para a aplicação, que no mérito eu acho importante, talvez a edição de uma nova lei. Por um lado, o artigo primeiro da lei 12.846, ele é bem abrangente, poderia até pegar, efetivamente, o partido político, porque ele fala em pessoa jurídica. Ele vai falar que, na verdade, aqui, que ele se aplica, está aqui, ele se aplica, o artigo primeiro, essa lei sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Então, eu falo em pessoas jurídicas. Porém, o parágrafo único vai falar, aplica-se disposto nessa lei a sociedades empresárias, sociedades simples, personificadas ou não, dependente da forma de organização humana, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras. Consequentemente, ele enumerou aqui as pessoas jurídicas às quais se aplicam. Então, se for nessa ordem, teria exclusão do partido político. Por quê? Porque quando o Código Civil estabelece quais são as pessoas jurídicas, ele o fará no artigo 44. E ele distingue nas associações, porque ele fala em associações, sociedades, fundações, organizações religiais, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. ou seja, há uma diferença entre partido político e associação. Partido político é uma pessoa jurídica específica. E como ele não está enumerado aqui no parágrafo único, me parece que não se aplicaria diretamente a ele. E, consequentemente, o ideal é que fosse editada uma lei. Ou seja, no mérito, eu entendo. E o problema do reforço, podem falar, é uma interpretação muito literal. No entanto, pela legislação, até pela Constituição, como é essa questão e que pode levar, consequentemente, até a dissolução, e a dissolução de partido político, ele tem regras próprias e estão muito ligados à questão da cidadania, me parece que é um obstáculo bastante pertinente a ser aplicado. Agora, no mérito, eu entendo o importante, é importante a edição de uma lei, talvez até que endereça essas especificidades. mas eu veria obstáculos à aplicação por essa questão do parágrafo único do artigo 1º. Pois não. Então, vamos imediatamente chamar aqui à mesa o doutor Luiz Roberto Camidi. Ele é executivo público e é responsável pela equipe de gestão do Portal de Transparência Estadual da Corregedoria Geral da Administração. Por favor, se eu ficar aí à mesa, estamos já com pouco tempo, mas a senhora é muito bem-vindo, muito agradecida ao seu aparecimento. Bom dia a todos. Eu sou Luiz Roberto Camidi. É só fazer um reparo. Na verdade, o responsável pela gestão do Portal da Transparência Estadual é a corredora Sandra Marinho, Departamento de Controle Estratégico, que, infelizmente, ela não pôde comparecer hoje para fazer essa exposição. bom, eu saúdo os participantes no curso, os alunos da faculdade, os colegas da mesa, doutor Eunice, e, infelizmente, a exposição sobre o Portal vai ser um pouco prejudicada, porque eu havia solicitado acesso à internet para fazer a demonstração do conteúdo, mas não podemos contar com isso hoje. Então, vou ter que me basear somente pelos slides e pelos comentários. Bom, o Portal da Transparência, ele constitui um instrumento importante para fortalecer a transparência ativa, a prestação de contas e o exercício do controle social na administração pública. Essa aqui é a homepage do Portal, e cada banner dá acesso a outras opções, a sub-opções, sobre os diversos serviços, informações e dados que são disponibilizados no Portal. Ele foi criado, disponibilizado em 2012, principalmente tendo como fundamentos legais a lei complementar 131, em 2009, que alterou a lei de responsabilidade fiscal, chamada a lei da transparência, e pelo decreto federal 7.185, de 2010, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade no sistema de administração financeira e controle da administração pública. Então, entre outras coisas que tem nesse decreto, ele determina que as informações têm que ser disponibilizadas em meio eletrônico de acesso público. E também ele estabelece critérios tecnológicos de como esses dados têm que ser disponibilizados de tal forma a poder ser compartilhados com outros poderes, outras esferas de administração. Então, ele foi instituído pelo decreto 57.500, de 2011, artigo 44, que lá está discriminado detalhadamente todo o conteúdo que deve constar do portal, e entrou em funcionamento em janeiro de 2012. Aqui as leis federais que orientaram a criação do portal estadual. aqui detalhando um pouco mais o decreto 7.185, a liberação em tempo real das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema. publicação da execução orçamentária e financeira das receitas e despesas das entidades da administração direta, autarquias, fundações, fundos de empresas estatais dependentes. Todo o portal de transparência, seja de qualquer esfera, deverá disponibilizar ao cidadão informações sobre os poderes e órgãos do ente da federação de modo consolidado, permitir o armazenamento, a importação e exportação de dados, preferencialmente em formatos abertos, não proprietários, possuir mecanismos que possibilitem integridade, confiabilidade, disponibilidade da informação registrada e exportada e também, se possível, interoperabilidade contra sistemas da esfera estadual e federal. Aqui são as informações principais publicadas no portal. Informações sobre receitas e despesas relacionadas à execução orçamentária e financeira do Estado, balanços demonstrativos da lei de responsabilidade fiscal, licitações abertas em andamento, encerradas, contratos administrativos, contratos terceirizados, informações sobre os servidores públicos, remuneração, cargos, salários, onde estão lotados, convênios com municípios e com entidades sem fins lucrativos, transferências de receitas constitucionais, pessoas jurídicas e físicas impedidas de contratar com o Estado, pessoas jurídicas sancionadas, entidades da sociedade civil sem fins lucrativos impedidas de receber recursos públicos, contratos de gestão com as organizações sociais. O portal atualmente, ele consiste num lugar onde foram reunidos os diversos diversas fontes de informações sobre os dados da transparência pública. Até anteriormente, em 2012, essas informações estavam separadas nas diversas secretarias de Estado, principalmente a fazenda, o planejamento e também o site, o portal Governo Aberto, que é mantido pelo SEAD. Em 2012, foi criado esse portal para justamente facilitar o acesso, principalmente ao cidadão, para encontrar mais facilmente essas informações. o principal conteúdo do portal são as receitas e despesas da execução orçamentária e financeira. A base das informações é baseada nos sistemas da Secretaria da Fazenda, o Ciafem, Sistema Integrado de Administração Financeira, e o Cigel, Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária. Eles estão contidos num subportal da Secretaria da Fazenda, que chama-se Prestando Contas. O portal do Governo do Estado de São Paulo, da transparência, para auxiliar consulta pública, ele dispõe de um mapa do site com todos os links organizados por assunto, o glossário e um link de perguntas frequentes também para esclarecer o cidadão sobre os termos usados em contabilidade pública, receitas, despesas, todos esses itens têm uma descrição detalhada dentro do Perguntas Frequentes. E tem os canais de comunicação com o cidadão, que são o Fale Conosco, Denúncia Online, Ouvidoria, o SIC, o Serviço de Informação ao Portal, e os telefones e o e-mail da equipe do portal. A equipe do portal, na verdade, está vinculada ao Departamento de Controle Estratégico da Cogedoria, e o portal é uma das atribuições desse departamento. Pelo menos até a semana passada, ele estava vinculado ao Departamento de Controle Estratégico. Agora ele passa a ser administrado pela Ouvidoria Geral do Estado. O portal, ele já vem sendo avaliado pela ONG Contas Abertas, que determina o índice de transparência das transparências estaduais. ele vem sendo avaliado desde 2010. Em 2010, que foi feita a primeira avaliação, ele ficou na primeira colocação entre todos os estados da federação. Em 2012, foi feita a nova avaliação por acrescentar os novos conteúdos ao portal e ele manteve a primeira colocação na avaliação feita pela ONG. recebeu alguns prêmios conferidos pelas imprensas especializadas, nessa área de TI governamental. O projeto foi inscrito também no prêmio Mário Covas de inovação em projetos governamentais e recebeu uma menção honrosa em 2013. Em 2014, foi feita a nova avaliação pela ONG Contas Abertas e o portal do Estado de São Paulo acabou ficando em terceiro. Essa queda na colocação foi motivada principalmente porque a ONG passou a dar mais peso no item de avaliação de usabilidade e navegabilidade no portal, que seria facilidade para se encontrar as informações e a própria questão da interface mesmo do portal para ser mais atraente, mais fácil de navegar. Nesse ponto, o portal não conseguiu avançar o suficiente para manter a mesma colocação. a própria avaliação das contas abertas avalia que o portal do governo do Estado é o que contém mais conteúdo, carga e quantidade de informações. Porém, na parte de navegabilidade e usabilidade, ele vai ter que fazer novas melhorias para recuperar posições anteriores que foram obtidas. Nesse sentido, o projeto SPOK, que foi assinado ano passado, ele está com vários grupos de trabalho para fazer análise do diagnóstico da situação nos portais da transparência e do governo aberto também, no sentido de propor melhorias que vão facilitar o acesso às informações, à navegabilidade, à usabilidade e também a disponibilização de mais dados abertos de tal forma que eles possam ser usados pelo cidadão para melhorar o controle social e pelas empresas, no ambiente de negócios, de tal forma que essas informações, esses dados, possam melhorar o ambiente de negócios no estado de São Paulo. Aqui, alguns dados de acesso ao portal desde 2012. O acesso às visitas ao portal vem crescendo ano a ano. essa exposição. Agradecemos. Muito. Foi uma pena não podermos, nesse momento, navegar sobre a orientação do doutor Camise, porque esse era o preparo e a ideia, a promessa aos senhores. Nós queremos agradecer muito o doutor Luiz Roberto Camide e o preparo e o material que nos trouxe. Agora, cabe-nos visitar mais, visitar, conhecer o portal e mesmo através do endereço eletrônico, comunicar as nossas críticas, as nossas observações. Essa subsecretaria de inovação prestou um serviço relevante recentemente lá para o Conselho de Transparência, através do doutor Roberto Agune, de toda a equipe, apresentando uma nova proposta para o portal da Transparência. E que a Secretaria de Governo é que vai encaminhar a Prodesp, porque já foi aprovada. Então, estamos aí já chegando novidades neste portal. Então, agradecemos o doutor, o professor Roberto Pfeiffer, o doutor Rafael Soré, o doutor José Antônio Carlos, que está disponibilizando a sua contribuição, vai lá para o www.irgovesp.net. O endereço que foi aqui divulgado, lá teremos, então, todas as informações, todo o conteúdo da apresentação do doutor José Antônio Carlos. Amanhã, nós vamos ter, então, uma ampla discussão sobre controle interno, sobre autotutela, com uma das maiores juristas do Brasil, com reconhecimento internacional, que é a professora Maria Silvia Zanela de Pietro, que acaba de se aposentar. Então, teremos, ou a escola, que todos nós teremos oportunidade, inclusive, de homenageá-la antes da sua apresentação, e depois haverá o compartilhamento de ideias com especialistas, os professores Tiago Mahara, Marcos Antônio Pérez, o doutor Rafael Soré vai coordenar a mesa, e depois dessa discussão vamos ouvir a sociedade através do Centro Acadêmico, 11 de agosto, aí com a sua gestão atual, com a gestão atual, a Associação do Juiz pela Democracia, na pessoa do juiz de direito, Alberto Alonso Munhoz, um dos diretores, o movimento do Ministério Público Democrático, na pessoa do seu presidente, o promotor de justiça, doutor Roberto Liviano. Então, teremos também duas atividades amanhã, contamos com a presença de todos os senhores, agradecendo muito o comparecimento e a participação. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.